E a Marilu Cabanhas conversou na sexta-feira com o líder indígena, ambientalista, filósofo e escritor brasileiro Ailton Krenak. Você confere como é que foi a conversa a partir de agora. A juíza federal Ana Cristina Rocha Gonçalves, da 14ª Vara Federal de Minas Gerais, condenou a União, a UNAI e o governo do Estado de Minas Gerais por violações dos direitos humanos e civis do povo indígena Krenak durante a ditadura militar. O povo Krenak vive na região do Vale do Rio Doce. Os indígenas foram expulsos de suas terras em 1972 e obrigados a viver confinados na fazenda Guarani, em Carmésia, um local de propriedade da polícia militar que ficava longe de onde moravam, mais de 300 quilômetros de distância. Era um campo de concentração. Ali, os indígenas sofreram espancamentos, foram torturados, sofreram castigos físicos, inclusive as crianças também sofreram. Estupros também, os indígenas foram vítimas. Mais de 4 mil hectares dos indígenas foram tomados por poceiros. E a gente vai falar sobre esse assunto agora com o nosso convidado, que a gente tem a honra de recebê-lo, o líder indígena, ativista e escritor, Ailton Krenak, que viveu aí também longe de suas terras por conta dessa expulsão, mas não nesse campo de concentração. Ailton Krenak, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, querido. Bom dia. Como é que você recebeu essa notícia, Ailton? Nós ainda não recebemos essa notícia, na verdade, porque como ela é uma decisão muito recente, que essa juíza tomou atendendo a uma ação do Ministério Público, o que deve acontecer é que o Ministério Público deve fazer uma audiência com a aldeia, porque aqui é um coletivo, não são pessoas, não é um indivíduo que recebe uma notícia. É muito interessante observar sobre isso, porque as comunidades indígenas, elas são de direito comum, elas compartilham o território, compartilham esse direito e notificar uma pessoa sobre essa decisão não tem muita importância. O que importa é informar esse coletivo, esses sobreviventes dessa experiência trágica que foi a ditadura, quais são as reparações que o Estado brasileiro está sendo agora obrigado a direcionar para essas famílias. A gente podia estabelecer, inclusive, uma relação com o evento da lama, da mineração que invadiu o nosso rio, deixou o nosso rio aqui plasmado de lama, tem mais de cinco anos, e não adianta falar com uma pessoa, nós precisamos restaurar o rio. Então, assim, não adianta também uma decisão que é notificada publicamente, mas que não repercute na prática. Nós estamos com um rio sem água, estamos com o nosso povo ainda sendo penalizado por essa discriminação histórica, e é muito importante que seja dada consequência a essa decisão da juíza. Ele tem várias linhas de ação que implicaria compromissos do governo federal, do governo estadual, da própria FUNAI, porque todos esses agentes públicos foram co-participantes da violência contra o meu povo. E se nós fomos vítimas de uma violência que ficou oculta durante todo esse tempo, e agora ela vem à tona, a gente precisa ter paciência e calma para entender o que vai se passar. Porque até hoje as pessoas sofrem com os estragos que foram feitos, tem aí um rasgo na alma, o aspecto psicológico também é muito importante ser visto, não é, Granato? É, porque o que acontece é que todas as pessoas, mesmo os que não sofreram no seu próprio corpo, experimentaram isso nos seus pais, nos seus avós. E geração, eu acho que algumas gerações depois, talvez isso possa diminuir o dano, mas ainda continua sendo razão de depressão e de uma certa desconfiança com relação ao futuro. Isso é muito ruim, nenhuma pessoa precisa nascer e viver sem esperança no futuro. As pessoas devem receber o dom da vida como maravilha. A gente não pode ser oprimido por um poder público que é racista, que discrimina o povo indígena de uma maneira tão absurda. Nós sabemos que tem violência para todo lado, mas essa violência dirigida a um povo para acabar com ele, levar ele para viver numa propriedade da polícia, como se a gente fosse, sei lá, nem humanos, porque não seria lugar para humano nenhum. Estaríamos nos tratando como o quê? Como segregados mesmo. A palavra que você utilizou na chamada da matéria, de campo de concentração, era quase que isso, porque quando as pessoas fugiam sem autorização, elas podiam morrer. Podiam morrer afogadas no rio, tentando atravessar o rio a nado, ou podiam morrer levando um tiro, porque os policiais que faziam a vigília desse local, eles eram criminosos, é a característica deles. Então agora o governo militar criou ainda um presídio, o Reformatório Agrícola Indígena, Crenac, em resplendor, que chegou a ter 94 indígenas, de 15 etnias, de 11 estados. A ditadura colocou indígenas como seguranças da Guarda Rural Indígenas. Então eram indígenas vigiando indígenas, que estavam presos. É uma crueldade aí do ponto de vista cultural, humano e espiritual? Ailton. Então, é interessante você estabelecer essas duas localidades, porque parece que as pessoas podem ouvir a nossa conversa e imaginar que a gente está falando de um único local onde aconteceram esses eventos. Carmésia, o município de Carmésia, lá, depois de governador Valadares, está a 300 quilômetros desse lugar que eu estou agora aqui, eu estou na aldeia Crenac, naquele lugar onde foi construído o presídio. Então é interessante porque tem essa geografia, tem esse GPS aí mostrando que tem dois lugares. Esses dois lugares, em Minas Gerais, eram praticadas torturas, terrorismo, ameaça, chantagem, preconceito, proibição de falar a língua, proibição de fazer a cultura, com o objetivo de aniquilar os últimos remanescentes do povo Crenac. Era um objetivo claro, gente, porque senão vai ficar parecendo que nós estamos dando a notícia de uma chacina, de uma tentativa de assassinato, não. Nós estamos falando de uma ação que foi inscrita no relatório da Comissão da Verdade. Aquela Comissão da Verdade, que levantou as questões da ditadura, ela incluiu um relatório sobre a violência contra os povos indígenas, e o caso do povo Crenac está inscrito naquele relatório da Comissão da Verdade, onde se exige que o Estado brasileiro traga a público o fato de ter quase provocado a extinção de um povo nativo aqui da região do Rio Doce, e que esse povo está vivo e que exige retratação. A retratação histórica do Estado brasileiro com o nosso povo não se resume à idenização. Da mesma maneira que o nosso rio, o Atu, esse Rio Doce, que está cheio de lama da mineração, não se recompensa com dinheiro. Um rio não tem preço. Então, nós estamos sendo tratados duplamente de maneira desrespeitosa. Um, pela Vale do Rio Doce, pelas mineradoras, que acham que podem estragar o mundo e depois pagam a idenização. seria como alguém achar que pode passar em cima de você, te mata e depois te ideniza. Então, assim, é uma violência que está sendo naturalizada no cotidiano das pessoas. Nós não queremos ser tratados dessa maneira, como se nós fôssemos uma coisa que você ideniza. O Rio não é uma coisa e o povo krenak não é uma coisa. O Estado brasileiro tem que mudar a sua vocação genocida, que, aliás, está muito em moda. Quer dizer, as pessoas ficam horrorizadas, estão vendo um governo abusado aí, acusam ele de genocida, mas, há 40, 50 anos atrás, o que estava acontecendo aqui era um genocídio. Só que parece que as pessoas que hoje estão sentindo isso, não sentiam naquela época. É muito interessante a história de um país onde uma parte da população pode morrer silenciosamente, enquanto a outra não vê. Onde estava o povo brasileiro que não viu os krenak sendo quase extintos em dois endereços, Carmésia e Resplendor? Os nossos vizinhos aqui da cidade de Resplendor e do município de Conselheiro Pena, eles estão aí, são as mesmas famílias, os mesmos sitiantes, os mesmos comerciantes, eles quase viram a nossa extinção. Agora, eles estão diante de uma notícia que fala, olha, essa gente quase foi aniquilada. E o que fazem? Então, quando a gente fala que o Estado brasileiro vai pedir desculpa ao povo krenak, isso é uma fake news. Sabe por quê? Porque o Estado brasileiro não é uma pessoa, é uma entidade. como é que uma entidade vai pedir desculpa para as pessoas? Vai chegar e falar assim para a minha mãe ou para o seu pai, para o seu tio, e falar, tio, olha aqui, a gente fez um dano muito grande para você. Não, o Estado brasileiro vai mandar uma carta, vai mandar um funcionário, que depois vai estar desempregado. A gente já teve 30 ministros da saúde aí, não teve? Adianta um deles a gente pedir desculpa porque alguém da sua família morreu de Covid? Exato. Aí vem o ministro da saúde e fala, desculpa aí, sua família morreu de Covid. Então, é muita cara de pau essa história de Estado pedir desculpa. Exato. Precisamos de ações, né, Ailton? Concreta, objetiva, precisa recuperar o rio, precisa plantar a mata na beira do rio, precisa dar condições para esse povo que está sendo abastecido pelo caminhão Pipa, que vem, traz água lá do rio, na divisa com o Espírito Santo, Minas, aqui no rio Guandu, traz água para aqui, traz água para aqui para uma reserva indígena que não tem água porque o rio está drogado pela lama da mineração. Não adianta os mineradores falar que vão dar uma eternização ou pedir desculpa, senão fica igual essa decisão. Ah, vamos pedir desculpa, a gente quase matou eles, desculpa aí, gente. Isso é muito pouco. Muito pouco diante do que o povo Krenak sofreu e outros povos também no Brasil. Você falou da Comissão da Verdade, eu vou até citar aqui que na ação o Ministério Público Federal pede a punição do capitão Manuel dos Santos Pinheiro, que é responsável pelo reformatório na época e o órgão reivindicou a perda da patente também da aposentadoria desse militar, desse capitão, e um dos indígenas que foi ouvido pela Comissão da Verdade disse o seguinte desse capitão, eu vou relembrar aqui, é muito cruel, é muito trágico, mas é importante para que as pessoas saibam. Ailton, ele disse o seguinte, esse indígena, se um militar queria uma índia, ela tinha que dormir com ele e o marido ficava preso. Isso aconteceu muitas vezes. O próprio capitão Pinheiro vinha de vez em quando na aldeia Krenak e praticava esses atos de violência sexual contra as mulheres. Enfim, é importante que as pessoas saibam disso e é importante mesmo que ele seja punido, não é isso, Krenak? É um escândalo que a gente tenha convivido com isso durante 50 anos e só agora, em 2021, isso venha a ser, digamos assim, venha público, porque essa história estava escondida, tapada, é uma história podre e agora aguentem o cheiro. Existe ainda uma área, terra de sete salões, parece que a FUNAI também vai ser obrigada a concluir o processo administrativo de delimitação dessa terra, que é considerada sagrada para os indígenas, e só em 93 que os Krenak conseguiram parte dos 40 mil hectares originais de volta, porém, essa área ficou de fora, é isso que precisa haver também, não é, Aitor? Então, nós queremos saber o que o Ministério Público, na verdade, tenha notificado a agência indigenista, no caso, a FUNAI, que não é nem a agência daqui regional, eles têm que comunicar isso à Brasília, e como nós sabemos que Brasília está atuando publicamente contra o interesse do povo indígena no país inteiro, a última manifestação indígena em Brasília, ela foi recepcionada pela FUNAI com bomba de gás lacrimogêneo e spray de pimenta, então, assim, bala de borracha, essa coisa, saiu gente lá para o posto de pronto-socorro, então, é essa FUNAI que vai cuidar do interesse de reintegrar a terra ao povo krenak, a FUNAI que, inclusive, está patrocinando esse negócio do marco temporal, que é para nunca demarcar mais nenhum centímetro de terra para os índios, então, é muito contraditório, se, por um lado, essa ação tramitou, acho que parece que seis anos, desde que o doutor Edmundo, que deu entrada a essa ação, anunciou isso, talvez já tenha seis anos, foi antes da lama da mineração, né, e de lá para cá muita lama passou debaixo da ponte, para contrariar o provérbio, ao invés de ser muita água debaixo da ponte, passou muita lama debaixo da ponte, a FUNAI piorou muito, eu quero ver como essa ação vai se fazer cumprir. Exato, nesse governo obscurantista, agora, aí, então, o governo que faz, o governo já diz que não vai demarcar nem um centímetro de terra para os índios, eles repetem isso, os ministros, todos, então, parece uma ilusão a gente anunciar que agora o Ministério Público decidiu, o Ministério Público decidiu e o governo vai obedecer? Exato, inclusive, a FUNAI, no caso do marco temporal e da questão da reintegração de posse do povo Choclândio em Santa Catarina, a FUNAI, que tinha ficado antes, lá atrás, junto com o povo Choclândio, agora, exatamente, está com o mesmo posicionamento, não é, do governo federal e tirou o total corpo fora e como é que você também está vendo essa mobilização indígena linda que levou milhares de indígenas, as mulheres, com a Marcha Nacional de Mulheres, enfim, no total, sei lá, seis mil, mais de seis mil indígenas, como que você viu esse momento histórico, né, e a grande imprensa, às vezes, não deu o valor, né, e também dessa mobilização, você sentiu isso também, que eu estava ouvindo o Boff, falando, o Leonardo Boff, ele estava lamentando, parece que os índios passaram assim, invisíveis por Brasília. Então, eu entendo essa observação do Leonardo Boff, de que passaram invisíveis, mas, na verdade, nós somos invisíveis, tem 500 anos que nós somos invisíveis, a gente estava conversando agora há pouco sobre o fato de duas localidades em Minas Gerais matar e torturar os índios e ninguém ver, então, não é da agora que a gente está invisível, a gente sempre foi invisível, e reclamar que a grande mídia não mostra também é uma ilusão, porque a grande mídia é ela que oculta, a grande mídia não existe para mostrar nada, ela existe para ocultar, e é importante a gente pensar nisso, as pessoas que estiverem nos ouvindo, pessoas, vamos considerar que existe um tipo de humanidade, um tipo de pessoas que a gente chama de as pessoas comuns, que não são esses que vivem criando armadilhas, as pessoas comuns têm que entender que a grande imprensa ela mente o tempo todo, porque ela é ela é a representante do capital, gente, é o capitalismo, foram elas que configuraram uma coisa chamada fake news, que é aquela manipulação da verdade, você finge que é verdade, mas na verdade é uma mentira, é mais ou menos o seguinte, os índios Krenak ganharam uma ação, aí todo mundo fica olhando e fala, nossa, vivos os índios Krenak, aí os índios Krenak ficam olhando, daqui a 500 anos o que aconteceu? Não, eles são invisíveis, está acontecendo alguma coisa? Também não. A vida não é útil, que você lançou inclusive no ano passado, revelando aí que a nossa cultura dificulta a concepção de uma vida que não tem o trabalho como a razão principal da existência, né? Queria que você falasse um pouco desse livro e também ideias para adiar o fim do mundo, eu sei que a gente já está no finalzinho, mas a gente não vai deixar de falar dessas suas obras aqui que inspiram tanto a gente. Bom, obrigado por mencionar esses dois livrinhos, né? O Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele foi lançado em 2018, eu fico impressionado que ele esteja ainda sendo reimpresso e já foi traduzido em várias línguas, além do português, né? Ele foi traduzido na Holanda, na França, Itália, e o... A Vida Não É Útil, eu escrevi durante a pandemia, porque eu vi que as pessoas estavam jogando a vida fora de uma maneira tão... absurda que eu decidi provocar uma reflexão sobre a ideia de utilidade, porque as pessoas diziam, ah, cadê o novo normal? Cadê o novo normal? Quando é que a gente vai voltar? E eu me perguntava, voltar para quê? Será que antes estava tão bom assim? A gente estava vivendo uma experiência trágica de milhares de desempregados, das pessoas batalhando para sobreviver, o clima do planeta sendo alterado de uma maneira vista, toda a desestruturação da vida, digamos assim, da natureza, aí as pessoas tiveram que parar, alguns disseram, nossa, que céu está bonito, as águas dos rios agora estão mais claras, voltou a ter peixe, aí as pessoas, ah, vamos voltar ao normal, vamos voltar ao normal para a gente estragar tudo de novo, estragar tudo de novo, fazer uma bagunça de novo, que é isso que as pessoas chamam de novo normal. Então, a vida não é útil, é uma provocação num momento de crise para as pessoas pensarem se a gente consegue melhorar ou se a gente vai pisar fundo no acelerador e piorar cada vez mais. Se você falou agora pisar fundo, eu vou terminar aqui com uma coisa que você falou, uma frase, assim, bem, uma síntese, né, que você falou aqui no Pisar Suavemente na Terra, que é um documentário do Marcos Colom, né, que você participa, falando da exploração de minério que produz guerra e não vida, e que o futuro é ancestral, o que que os nossos antepassados nos ensinam, né, o futuro é ancestral, a resposta está lá atrás, né, Ailton? É, quando nós lembramos de tudo que os nossos antepassados nos legaram, nos ensinaram, a gente entende que nós temos um grande livro e a gente pode continuar aprendendo com ele. Essa ânsia de o novo amanhã, o novo qualquer coisa, o novo normal, isso é uma ansiedade. se as pessoas respirarem fundo, né, respirar e inspirar, isso passa. Perfeito. Está certo, Ailton, olha, eu agradeço muito aqui a sua participação, um forte abraço para você mesmo virtual e espero um dia conhecê-lo pessoalmente e te abraçar e sentir toda essa sua energia tão positiva, tão maravilhosa. Fala uma palavrinha só para fechar em Krenak aí para a gente. A palavra em Krenak que eu mais gosto de pronunciar é ERERE. ERERE, o que significa? ERERE pode ser a saudação que você dá de manhã para alguém, como agora de manhã nós estamos nos encontrando e é também uma qualidade de você dizer que foi bom. Então, esse nosso encontro, eu te agradeço, eu fiquei o tempo inteiro vendo o carinho com que você me acolheu no programa, me chamando pelo nome, eu quero te agradecer o acolhimento e o carinho. ERERE, bom dia. ERERE, e aí eu vou te retornar falando em Baixapá, em Guarani, que eu sou neta de Paraguaia, que fala Guarani, enfim, está no meu sangue também, então em Baixapá, e eu falo que a entrevista está contigo foi Iporã ETEREI, Iporã ETEREI, você já sabe, não é? claro que sim. Que é bonito, que é lindo. Convivo com os parentes Guarani, gosto muito da língua Guarani, tem uma expressão da língua Guarani que é linda, que é Agudiel Ete, Agudiel Ete, que é uma saudação, que ao mesmo tempo agradece e também abençoa, é uma bênção para as pessoas, é maravilhoso. Ah, que lindo. Muito obrigada, então. E esses seus gatinhos aí também são muito bonitos. Ah, esse aqui é do Aldemir Martins. É o gatinho do Aldemir Martins. Eu conheci o Aldemir, você conheceu ele? Eu entrevistei ele e ele me deu de presente. Então, ele era muito carinhoso, eu conheci o Aldemir. Eu ganhei dele, eu ganhei um peixe. Sabe aqueles peixes com as gravuras? Eu ganhei uma gravura de peixe e ganhei também um tamanduá. Olha, que lindo. Olha, então, são os gatos do Aldemir. São, são os gatos do Aldemir. Ai, que delícia. E viva a arte, né? Então, viva a arte. Que maravilha. Nosso querido Aldemir Martins, maravilha. Boa lembrança dele. É isso mesmo, querido. Junto com a Paula Freire, Dom Paulo Evaristo Arnes e agora também o Aldemir Martins, todos os 100 anos, vivendo, sempre presente em nós, né? Viva! Um super beijo aí. Um viva, um beijo. Até mais. Bom dia, bom dia. Bom dia, querido. Falamos aqui com o líder indígena, ativista e escritor, Ailton Krenak. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão Ailton Krenak Ailton Krenak